Viva a beleza viva, a beleza que não é o começo e nem o fim de uma história, mas é a própria história. Viva a beleza que inspira outras belezas, justamente porque não obedece padrões. A beleza de não esconder a idade, de ter orgulho de ser quem você é. Viva a beleza do branco e da tinta. Você quem sabe sempre o que fica melhor. Você tem sempre que refazer o pacto com a beleza, pra que ela perca a vergonha de aparecer. Viva a sua beleza viva.